Tatuagens, bom, é um desenho que se marca na sua pele, se você gosta de videogame, você faz uma tatuagem de videogame Se você gosta de Deadpool, você faz uma tatuagem de Deadpool, se você gosta de, sei lá, animes, você faz uma tatuagem de animes Se você gosta de Rick and Morty, você tatuou Rick and Morty E bom, mano, tatuagens são muito bonitas e bem legais, mas tem algumas que são bem zoadas e bem escarachadas Eu preparo os olhos porque hoje vamos ver coisas horríveis e traumatizantes Então bora começar com a primeira tatuagem, que é essa aqui do Kratos, que ficou uma bosta, mano Olha a cara dele, velho, o Wotafuck, mano O corpo dele tá muito disproporcional Mano, olha essa perna, cara, que perna horrorosa, cara Mano, o Wotafuck tá todo torto, mano Esse mamilo que o cara desenhou, velho, do Kratos, que coisa horrorosa Mano, olha as lâminas do caos, cara, tá muito zoado, velho Parece uma criança de 4 anos de idade aprendendo a desenhar Velho, mano, o conselho, nunca pague o tatuador barato, cara Sai coisas incríveis, tipo esse Kratos, que a gente acabou de ver Kratos que não tomou vacina Meu amigo, o Sonic Maconha Mano, que... Mano, mano, caraca, velho O cara fez o Sonic Maconha, velho Que merda é essa? Olha o olho desse túnel vermelho, mano, que coisa horrorosa, velho Os espíritos, o Sonic virou maconha, mano O cara virou o Sonic Maconha, velho Coisa horrorosa, velho Imagina a pessoa chegar lá no tatuador Ah, mano, eu vou fazer uma tatuagem Ah, sobre o que? É Sonic Ah, legal, Sonic Como é que vai ser Sonic? Vai ser Sonic Maconha Imagina, cara O tatuador tatuando isso, velho WTF, mano O cara que fez tatuagem deve gostar muito de um verdinho Mano, você conhece o Dust da série lá do Strange Frigs? Olha a tatuagem dele, velho WTF, que coisa horrorosa, mano Eis que você vai no cabeleiro Eis que você vai no tatuador Que acabou de aprender a desenhar WTF, mano Olha isso, que coisa horrorosa, mano Isso é dramatizante Mano, esse é o Rei Leão Mano, o pai do Sinon, os personagens Tá todo deformado, mano Olha que coisa horrorosa, mano Velho Mano Mano, na moral, cara Não paga Mano, é uma coisa que você nunca deve Deve ter na sua vida É tatuagem, cara WTF, mano Ficou horroroso, mano Mano, que bicho é esse? Que bicho horroroso Bom, você sabe que criatura é essa? É o Trolls Aquele filme lá da Sony Que é horrível Trolls Aquela aberração lá Então O cara tatuou isso, cara Ele ficou uma merda, mano Ficou uma merda Mas bom, esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado É... Então é isso aí, mano Até o próximo vídeo Inscreve no canal De lá Inscreve nas minhas redes sociais Eu tenho tiktok Posso vídeos bem legais É... O link vai tá na descrição Na descrição Você vai no sobre do canal E vai ter as minhas redes sociais O link lá Tudo bonitinho Então é isso aí Tchau Acabou Olha bem Eu sei porque lutei Mais além do que imagina É o lugar onde cheguei Fiz do meu jeito Em mim acreditei Mas no meio do caminho Várias vezes tropecei Eu sei Eu sei Foi difícil alcançar Mesmo com promessas De nunca voltar atrás Com razões pra desistir Muita gente pra julgar Quantas vezes pra mim mesmo Eu tive que me questionar E se eu falhar Quem vai me levantar Se a minha força acabar Como eu vou continuar Mesmo assim